Oração das boas notícias. Minha ovelhinha, nós vamos agora unir a nossa fé, porque quando nós oramos, nós movemos a mão de Deus para a nossa vida. Quando nós oramos, os céus se abrem, as portas se abrem sobre a sua vida. E se há um impedimento, se há um mal na sua vida, vai cair por terra. Mas, antes de eu orar, eu preciso falar algo forte da parte de Deus para você. Olhe com os olhos da fé. Fala, Deus, não deixe eu olhar com os olhos físicos. Porque esses olhos que nós temos aqui, físicos, eles nos mostram os problemas, eles são limitados. Eles nos colocam limite, mas os olhos espirituais, eles vêm além, além do problema. Além do problema, está o seu testemunho, além do problema, está o seu milagre. Além do problema, existe uma grande vitória. Aleluia, aleluia. E você vai além, além dos seus limites, além das suas forças, porque Deus, Ele te sustenta. Nessa luta, nessa batalha, o Senhor manda dizer para ti, a peleja não é tua, não é tua, a peleja é minha. Eu vou te honrar. Eu vou fazer com que o meu nome seja glorificado na tua vida. Então, você crê nisso, você toma posse disso. Então, escreva aqui agora nos comentários, escreve o seu nome e do lado você vai escrever. O nome do Senhor será glorificado. O nome do Senhor será glorificado na minha vida. Você vai ver Deus sendo glorificado na sua saúde, na sua família, na sua vida amorosa, sentimental. Falando em vida amorosa, todos os dias nós estamos orando, viu? Aqui no canal do YouTube, 17 horas pela vida amorosa, trazendo uma palavra de fé para o seu coração. E todos os dias, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, nós estaremos juntos realizando essa poderosa oração do trabalhador. Nós estamos no propósito das boas notícias. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, Em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, meu Deus, para orarmos por essas ovelhinhas que precisam de uma boa notícia. Libera, meu Deus, libera uma resposta para essa ovelha. Faz o milagre acontecer. Arranca, meu Pai, todas as barreiras, travas, inveja, olho grande. Meu Deus, eu peço a bênção para esse dia de hoje, que seja um dia produtivo, um dia de vitória. Meu Pai, que essa ovelhinha receba o direcionamento, esta que deseja ter o seu próprio negócio, abrir. Meu Pai, trabalhar por conta própria. Senhor me toca orar por essa pessoa que deseja ter a sua independência, meu Pai. Que o Senhor venha dar um direcionamento, essa pessoa que tem uma causa na justiça. Se você tem uma causa, você vai me passar o processo, o número do processo. E vai falar, bispo, eu tenho uma causa. E eu creio que essa causa vai sair. Tudo aquilo que vem atrapalhando essa causa de sair, cai por terra agora, em nome de Jesus. Meu Deus, toca, toca nessa empresa, nessa loja. Toca no próprio negócio. Toca, meu Pai, nessa carteira de trabalho. Abre as portas para o desempregado. E faz o milagre acontecer, meu Deus. Meu Pai, eu peço a Ti a bênção para este trabalhador da vitória. E que fique sabido que só o Senhor é Deus. Ore comigo, pegue o seu copinho com água e oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Viva da Sua água. E receba a Tua bênção, viu? Receba a vitória, receba o milagre, receba a resposta de Deus na Sua vida. Respira fundo, diga eu posso, eu quero, eu consigo. Diga tudo posso naquele que me fortalece. Repita, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe, minha ovelhinha. Tenha um dia de vitória, tenha um dia muito abençoado na Sua vida. E eu creio que coisas grandes vêm aí. Amanhã estaremos de volta aqui nessa oração. Não quebre essa oração. Não deixe de orar. Seis horas da manhã nós estaremos juntos na oração do trabalhador. Fique na santa paz, teu bispo te ama. Compartilhe essa oração e se prepara que coisas grandes vêm aí. Deus abençoe, minha ovelhinha. Vamos na fé.